Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Seraphim Games e o jogo que eu trago hoje é Red Dead Redemption 2 Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o que acontece se você fizer maldade e for preso mais de uma vez Beleza? Eu não sei se acontece isso em todas as cidades, mas eu fiz aqui Ó, é só você fingir que vai assaltar o cara, deixa ele sair fora e só aguardar a polícia vir te pegar, beleza? Se você chegou até aqui e não jogou o jogo todo, pode sair que tem spoiler Isso aqui é uma parte que já aconteceu tudo, tudo, tudo no jogo Mas se você não tem problema com isso ou já terminou, me fale se você já passou por isso Aqui eu já fiz a maldade com a pessoa, tô esperando o policial vir me prender Tô aqui caminhando na cidade A polícia tá investigando, ali ó, eles me acharam Eu só vou simplesmente me entregar, beleza galera? É somente isso Tava aqui brincando, zoando aí com a galera, tal, faz isso, faz aquilo E vamos ver o que acontece se você for preso duas vezes A primeira eu fui pra jaula Aí me tiraram de lá Quer dizer, eu saí sozinho, né? Você paga fiança, sei lá, passa uma noite na cadeia E dessa vez eu vou deixar aí pra vocês o que acontece, beleza? Se liga no vídeo Bora já deixando aquele seu like enquanto carrega o jogo E olha aí o que acontece Você é um maluco, jim milton, eu já tive com você, eu já tive com você Deputado, podemos só cortar para a chave e segurar esse maldito nos mesmos agora? Podemos? Podemos, por favor? Mano, eu não sei se isso é o processo legal Ok? Em meu caso, me desculpe Você é degenerante É uma falha Tá aí o que acontece, galera Você foi preso duas vezes, o que acontece? Sua mulher vai te buscar na cadeia Dá uma garrafada na cabeça do delegado e te tira da cadeia Ela fala pra você se afastar um tempo, né? Ficar longe um tempo Mas vamos ver aqui se a gente consegue fazer alguma coisa Seguindo ela Ela tá passando ali, ó Beleza, galera? Já vai deixando aquele seu like Se você chegou agora no vídeo Se você chegou nesse vídeo aqui E nunca assistiu a nenhum do canal Já se inscreve Ative o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Muito obrigado Continue aí na sua quarentena Estou gravando isso durante a quarentena, beleza? Forte abraço a todos Permaneça em casa Conforme o for possível E eu espero que quando você ver esse vídeo Que te dê alegria Te dê paz Te dê risadas Beleza? Forte abraço a todos Um abraço forte Seu amigo de sempre Seraphim Games Valeu Fui! He's a real nutjob Dear Lord Nice gun Why don't you put that down? Waste of my title E aí We'll be right back We'll be right back